Apex Brasil, no ar. Apex Brasil é a agência responsável por promover as exportações brasileiras e atrair investimentos estrangeiros. Descubra como a empresa de vinho espera exportar cinco vezes mais. A vinícola Amioranza começou a exportar em 2005, com foco nos Estados Unidos. Há dois anos, após firmar parceria com a Apex Brasil, a empresa voltou os olhos para a América do Sul e participou de várias missões comerciais na região. A estratégia tem surtido efeito. A companhia espera exportar cinco vezes mais até o final de 2016. É o que conta o diretor Jerônimo Amioranza. A gente consegue, através da Apex, chegar nos mercados, nos distribuidores diretamente. As reuniões que foram feitas pela Apex, a gente já vai com o cronograma de várias empresas, já que tem interesse em nossos produtos. Com a ajuda da Apex, a gente tem um suporte total e a gente consegue adiantar o processo. A gente chega no cliente mais rápido. Acesse apexbrasil.com.br Acesse apexbrasil.com.br Obrigado.